Oi gente linda! Hoje mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo pro nosso VEDO. Hoje eu tô com um brinquinho diferente, ó. Essa semana, conforme eu falei ontem, fiz uma maquiagem de caveira mexicana, né? E disse que ia incorporar nossa temática do Halloween, né? Que é a temática do nosso VEDO. Essa semana toda seria junto com o dia das crianças que a gente comemora nessa quarta-feira. Então a programação durante toda essa semana vai ser voltada também para crianças. A abertura também tá diferente, ficou uma gracinha, né? Teve gente que reparou no vídeo de ontem. Então até o próximo domingo a gente vai ficar com alguns especiais por aqui. E por que eu comecei com a caveira mexicana? Porque ela é super colorida, né? Ela é uma caveirinha. Quase que infantil, né? Justamente por ter muitas cores. E hoje o nosso VEDO vai falar de filmes de terror para crianças. Pois é, tem filme que é realmente voltado assim, pra criança começar a entender essa coisa de zumbi, né? Do mundo dos mortos, fantasmas, enfim. Pra que a criança comece a se familiarizar com esse tipo de coisa também. Os filmes que eu vou falar hoje não são filmes de terror, terror, né? Mas assim, eu acho que pras crianças assim, mais novinhas, né? Elas podem já começar a gostar de levar um sustinho ou outro, né? De ver uma coisa que não é o príncipe, né? Ou a princesa, né? Enfim, ver um monstrinho aqui, um monstrinho ali. E também se familiarizar com essa coisa do mundo dos mortos, dos zumbis, dos fantasmas, né? Enfim. Eu tenho dois filhos, ambos adoram filmes de terror, sendo que o mais novo, a gente ainda não deixa assistir algumas coisas. Até porque de noite a gente sabe que ele não vai dormir, vai ter pesadelo, né? Enfim. Mas assim, o mais velho eu vejo exatamente como eu era na época dele, sabe? Por mais que às vezes ele ainda fique com certo, né? Medo de ver alguma coisa e tal. Na hora realmente do susto, né? Aquela coisa maior assim, ele... Ai, aí ele quer olhar, né? Ficar naquela dúvida de olha ou não olha, olha ou não olha. Na idade dele eu era exatamente assim, né? Gostava de ver os filmes assim. Normalmente assistia escondido, porque a minha mãe não deixava, né? E os filmes também passavam tarde da noite, né? O que já dificultava também naquela época. Mas era uma sensação que eu já gostava na idade dele, que era justamente aquilo de... Caraca, que susto, sabe? De aparecer uma coisa assim de repente, sabe? De vir fantasma, vir zumbi, enfim. Essa coisinha que ele gosta, eu vejo que ele é assim, exatamente como eu era. E é o que eu mais gosto num filme de terror. É justamente a hora do susto, né? A hora da morte, né? Eu gosto assim, quanto mais sangue, quanto mais susto, mas tudo... Eu acho que o filme de terror, ele tem que ter tudo exagerado. E ele é exatamente como eu. Ele gosta de filme de terror assim, né? Quando o filme é assim, muito light, né? Ou assim, muito demorado, muito assim, sabe? Mole, aquela coisa de filme de terror assim, que nem parece filme de terror. Ele também já logo... Ai, que filme horroroso, mãe. Caramba, que filme ruim, né? É... Exatamente como eu. O mais novo tá indo pelo mesmo caminho, né? Mas ele ainda não pode assistir algumas coisas porque ainda fica na cabecinha dele. Ainda é muito novo, né? Por isso eu fiz a caveirinha mexicana ontem, né? Pra já começar falando sobre um filme que se chama Festa no Céu. É um filme todo colorido. Não é um filme de terror, né? Na verdade é uma história de amor e tal. Mas ele retrata justamente dois mundos, né? O mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E o filme se passa entre esses mundos, né? Além de ter um terceiro mundo. Aquele mundo que os vivos já nem lembram mais quem foi aquela pessoa, né? Então essas pessoas, elas vão apagando na memória dos vivos, né? E aí assim, eles acabam indo para esse mundo dos esquecidos. Então assim, é um filme com uma história muito bonitinha. É uma história de amizade, é uma história de amor. E é um filme assim, extremamente colorido. É um filme lindíssimo. É uma história muito bonitinha. E já dá para a criança ter um contato com aquela parte assim, mais sombria, né? Tem alguns personagens que são bem sombrios. Os espíritos atravessam os mundos e tudo pode acontecer. Ah, de novo. O que eu também recomendo é um filme-filme. Eu acho que é o único filme-filme, pelo menos assim, que eu conheça de terror infantil, né? Fala justamente sobre aquelas mesmas histórias do desenho, né? É sempre alguém vestido de monstro, é sempre alguém vestido de fantasma, enfim. Tem sempre uma história misteriosa, né? Em volta de um caso, né? Em volta de uma outra história, né? E que a turma do Scooby-Doo vai descobrir. Então, assim, o filme, ele tem algumas partezinhas, assim, de susto, né? É um filme indicado justamente para crianças, né? Eu não sei, não lembro, assim, se ele é livre ou se ele tem uma classificação etária. Acredito eu que não, porque ele não tem nada assim pesado, até porque é como no desenho, né? No final, o pessoal, a turma do Scooby-Doo descobre, né? Desvenda todo aquele mistério, né? Enfim, então eu acho que é um filme bacana para a criança começar a tomar uns sustinhos, né? De vez em quando, para a criança começar a ter também uma certa noçãozinha, né? De que existem pessoas mais, bem mais. Eu vou pular para Noiva Cadáver, que é um filme também bem antigo. E que é uma animação, né? É um desenho que conta a história de um noivo, né? Que acaba casando com uma noiva que é cadáver, né? Enfim, ele acaba casando com ela no mundo... Vai para o mundo dos mortos, né? Vai chegar sua vez A morte virá, não vem foto sem vez Não tem boneco, não tem peixe Não tem boneco, não tem se esconder e rezar Mas o mundo real não virá Isso é bom Os bonecos são bem sombrios, né? As músicas já são mais assim Então eu acho que também é uma coisa que prepara já a criança, né? Para tomar um sustinho de vez em quando E para ver aqueles personagens típicos de um filme de terror Depois da Noiva Cadáver Um outro filme que eu acho, assim, bem bacaninha também Para a criança ter bem essa noção do lado mau da história, né? A mãe de a menina, ela descobre um portal dentro da casa Que quando ela passa, ela tem exatamente a mesma coisa que o mundo dela, né? Que é o mundo dos vivos Só que ela tem a mãe má O pai mal, né? Mal entre asco Eles não fazem maldade com ela Mas eles querem que ela fique presa nesse mundo para sempre, né? E eles não têm olhos Eles têm botões costurados nos olhos, né? E aí a menina vai ficando um pouco dividida Até que ela percebe que o lado dos mortos, né? O lado dos monstros Ele é realmente um lado mau, né? E que os pais dela, no mundo dos vivos Eles querem realmente tudo para o bem dela, né? Outro exemplo de filme de terror infantil É o Hotel Transilvânia Esse, se eu não me engano, os filhotes viram no cinema Onde o Drácula é o dono do hotel, né? Que hospeda todas aquelas criaturas de filmes de terror, né? Todos os personagens, né? Macabros, os personagens estranhos, né? Daquelas histórias de contos de terror Frequentam esse tipo de hotel Sem que sejam, assim, importunados, né? Estamos no Hotel Transilvânia Todos os nossos amigos monstros estão aqui E aí? Um humano Uh, qual seu nome? Meu nome é Naves Minha marreina é seu nome A filha do Drácula tá apaixonada por um humano Outro filme que a gente também viu E que eu acho, assim, muito bacana pra criança É Paranorman Eu não vi uma divulgação muito grande nesse filme Mas é um filme, assim, onde retrata justamente a paranormalidade, né? Da criança, né? Norman é um menino paranormal, né? Em que ele vê a avó que já faleceu há muito tempo Ele conversa com a avó que já faleceu, enfim E o restante da família não vê nem a mãe, nem o pai, né? E ele é visto na escola, né? Como aquele menino anormal, né? Ele se assusta com as coisas, né? Na verdade, ele vê coisas, né? Então, assim, eu acho que é uma forma bem bonitinha até De mostrar pra criança que existe a paranormalidade, né? Que existe alguma coisa que alguns veem e outros não Alguns ouvem e outros não, né? Enfim, é uma forma lúdica da criança perceber determinadas coisas Muito bacana Esse já é um pouquinho mais assustador mesmo É a casa monstra A casa monstra é muito bacaninha Também é desenho, né? E dentro dessa casa habita o espírito de uma mulher, né? Enfim, a casa é um monstro realmente, né? Os meninos, assim, tentam entrar nessa casa, né? Eles vão descobrindo as coisas, assim, aos poucos E aí, assim, esse tem uns sustinhos bem inesperados E dois filmes de terror que a gente nunca viu, né? Vamos ver se a gente vê aí nessa semana, né? É Frankenweenie Ele perde o cachorro, né? O cachorro morre e tal E aí ele faz o cachorro voltar a viver E outro que eu também nunca vi É o estranho mundo de Jack, né? Que é um fantasminho, um personagem de Halloween Que passa pro mundo do Natal, né? Que é um mundo completamente diferente do dele Então, assim, tô doida pra ver esse filme Eu estive vendo aí os trailers e tal E parece ser muito bonitinho realmente Se você tiver também alguma indicação aí de filme de terror infantil Que eu não tenha mencionado aqui Deixa aqui nos comentários pra gente poder ver E não esqueçam de deixar o joinha pra ajudar uma musica aqui De se inscreverem aqui no canal E de acompanhar aí o restante do VEDO Essa semana também, além do especial de Halloween Um Halloween todo dedicado às nossas crianças Ok? Super beijo, gente! Tchau!